Olá, o programa Mais Esportes de hoje conversa com o homem que venceu os Carpistórios nos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012. Conquistou ainda a medalha de prata em Benjim, na China, em 2008 e também no Rio de Janeiro, em 2016. É o atual recordista mundial dos 100 e 200 metros, tem mais de 100 medalhas conquistadas. Alain Fonteles, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Tudo certo e diante desse currículo tão vasto, qual que é o seu objetivo ainda na modalidade? O objetivo, primeiramente, é um prazer estar falando com todos vocês. Vamos bater um super papo hoje aqui. Com certeza. Bem, respondendo a sua pergunta, o objetivo é Tóquio, né? Estou em preparação para os Jogos de Tóquio. Eu que estou em preparação para a minha quarta Paralimpíada. Fui para a primeira Paralimpíada muito nova, então estou indo em preparação para a quarta. Mas também estou em preparação para o Campeonato Mundial, que vai acontecer ainda esse ano, no mês de novembro, que vai ser em Doha. Então, estou treinando em busca do índice para poder estar participando. Mas o foco principal, já treinando para isso, querendo ou não, já vai ser Tóquio. E a gente vai falar muito sobre a sua carreira, que eu acho que é bastante curiosa. Nas três Paralimpíadas, três medalhas, então tem muito sucesso, já foi campeão do mundo, tem muitos títulos aqui nacional, então a gente vai falar muito sobre a sua carreira. Voltando um pouquinho no tempo, com o pessoal de casa, para quem está nos assistindo conhecer a sua história. Com 21 dias, você precisou amputar as duas pernas por causa de uma infecção intestinal. Como é que foi a sua infância e você sempre gostou de esporte ou no começo era uma forma de você poder se inserir na sociedade? Bem, como você disse, eu tive uma infecção intestinal aos 21 dias de nascido. Eu tive que ter as duas pernas amputadas abaixo dos joelhos, senão eu corri a risco de vida e tudo. E o médico, junto com a minha família, tomaram a decisão de ter essa amputação. Mas o atletismo entrou na minha vida, eu comecei, né? Minha infância foi normal, estudei em escolas normais, brincava, jogava bola, me divertia, estudava, fazia tudo normal. Eu comecei a andar, eu tinha poucos dias para que eu fizesse 3 anos de idade e comecei a andar de bicicleta também aos 3 anos de idade. E nada me limitou de que eu pudesse fazer aquilo que eu queria, aquilo que eu via os meus amigos, as pessoas próximas de casa, as crianças também na escola, fazendo. Eu disse, por que eu não posso? E aí criança não tem, acho, esse limite, né? Então acho que isso que me ajudou bastante. E a forma que eu me inseri no atletismo foi com 8 anos de idade. Foi uma vontade minha mesmo de querer ser atleta. Eu vi alguns amigos meus, vizinhos, que começaram a fazer atletismo. E aí eu cheguei para minha mãe e disse, ah, mãe, eu quero correr. Ela disse, ah, mas como assim você quer correr? Eu disse, não, tem uns amigos meus que fazem atletismo e eu quero ir lá conhecer. E aí foi essa vontade que partiu de mim de querer não ser atleta, né, Láudio? Eu quis ir lá correr e conhecer. Até então era um hobby, né? Era uma criança que gostava de atletismo, já tinha visto outras crianças. O atletismo foi o seu primeiro esporte ou como a maioria dos brasileiros, você já batia a sua bolinha? Ah, eu sempre joguei bola. Como eu disse, eu sempre fiz uma coisa, sempre minha vida foi normal. Então eu sempre jogava bola na escola, jogava bola com os amigos, próximo de casa. Ainda jogo bola, mas não com tanta frequência, porquanto que quando você entra num alto rendimento, isso pode acarretar em uma lesão, então... Mas quando eu era jovem, quando eu era pequeno, eu sempre joguei bola. Então eu comecei, digamos, aí pelo futebol, comecei brincando e tal. Mas o atletismo, de fato, foi o meu primeiro esporte que eu entrei. Que importância que tem a técnica Suzete Montalvão do projeto Papo Cabeça, isso lá em Belém, na sua vida? Ah, ela tem importância muito grande, não só para mim, mas como para o Brasil. Ela que participou das Olimpíadas de CEU em 88, foi para o revezamento 4x4, junto com a Magnolia, e participou de grandes competições mundo afora, né? Então ela foi a técnica, a professora que começou, que deu a iniciação, que tem um projeto de iniciação de atletismo junto com o alto rendimento. Então foi com ela que eu cheguei aos 8 anos de idade e perguntei, eu posso treinar com você? E ela ficou surpresa, né? Eu fui o primeiro atleta com algum tipo de deficiência, alguma limitação, que começou a treinar com ela e com 8 anos de idade. Mas aí ela conta que ela se assustou bastante, mas no momento ela me colocou lá e disse, tá, você pode participar. E aí eu comecei com uma forma de brincadeira no atletismo. O Alain, pela sua fala, eu tô percebendo, você tinha uma maturidade muito grande na sua infância. Você sentia isso também? Querendo participar de um esporte, querendo se inserir, a limitação não te deixando fora de nada. Você percebia isso criança, que você já tinha uma certa maturidade? Sim, o fato de eu ter entrado no esporte muito cedo, essa maturidade ela veio muito cedo também, né? Então eu, como eu disse, eu tomei a decisão de querer fazer esporte e aí com o passar dos tempos, meses e anos, eu fui percebendo que o atletismo, existia um atletismo adaptado, né? Que era competitivo, que era de alto rendimento. Então, mesmo naquele tempo, em 2002, não tinha muita internet, né? Era mais limitado, as coisas e tudo. Eu já andava pesquisando sobre isso e sabia que tinha competições para atletas com algum tipo de deficiência. E depois disso eu vi que tinha em alto rendimento e que atletas viajavam o mundo, participando de mundiais e paralimpíadas. Lendo um pouquinho sobre a sua história, eu vi que você chegou a utilizar a prótese de madeira e acredito que isso não seja muito apropriado. Você sofreu muito nessa época? Sim, sofri muito. O fato que eu treinei de 2002 até 2008, foram seis anos aí treinando com a prótese de madeira. É uma prótese que ela é feita para andar, dá para que as pessoas entendam. Ela não é madeira, madeira, madeira. Mas ela leva uma... Ela é uma prótese, eu vou falar aqui, uma prótese rústica. Tá. É uma prótese rústica que é feita para poder andar. E eu corria com ela, eu fazia os exercícios do atletismo com ela. Mas mesmo com toda essa dificuldade, em nenhum momento eu ficava pensando, ah, poxa, eu não tenho as duas pernas, eu treino com uma prótese de madeira e eu sou inferiço aos outros, entendeu? Eu nunca usei essa... Limitação. Essa limitação, tanto física quanto da prótese, de dizer, poxa, coitado de mim, eu uso uma prótese de madeira, enquanto os outros atletas usam uma prótese de carbono, de alta tecnologia. E eu sempre treinei, dentro das minhas limitações, lógico, uma prótese de madeira, ela limita bastante o seu exercício, mas eu treinei seis anos da minha vida com essa prótese, foi com que eu me fez evoluir bastante. Esse seu psicológico, ter a cabeça boa para poder ter uma análise, claro, clara disso que você está falando, tem a ver muito com a sua família? Que importância que teve a sua família nesse início e até hoje? A família é a base de tudo, né? Minha mãe sempre me acompanhou nos treinos, quando eu iniciei, meu pai sempre tendo que trabalhar e tudo, né? E minha mãe, como dona de casa, ficava mais comigo, então ela me acompanhava mais nos treinamentos. A família é importante em tudo. Minha mãe me levou ao treino, ao primeiro treino, minha mãe me acompanhou durante outros anos nos treinamentos de segunda, quarta, sexta e depois diariamente. E meu pai também sempre ali presente nos dias das competições, que era no fim de semana, quando ele estava de folga do trabalho, ele ia lá. A importância da família, sem dúvida, ela é de extrema importância. Ainda mais que meus pais, minha mãe, meu pai, nunca me tratou de uma forma diferente, entendeu? Sempre me tratava de uma forma natural, mesmo se eu tivesse algum tipo de deficiência. Então, eu acho que isso me ajudou muito e isso me fortaleceu muito para que eu não ficasse pelos cantos, eu acho que, reclamando da vida. Nesse instituto, eu já entrevistei o Márcio Telles, a Marlene Evelyn dos Santos, o Evandro Lázaro, treinador, e todos eles me relataram que é um esporte muito democrático, porque homem pode fazer, mulher pode fazer, pessoa com alguma deficiência. E ele é um esporte que não precisa de muitos gastos? O que você precisa para poder competir? Ó, o atletismo é que hoje se tem dois mundos, né? Hoje em dia tem o atletismo e o paratletismo, né? Com toda a evolução, tudo. Na questão do Márcio, que é muito meu amigo, admiro bastante ele, antes de ficar até conversando com ele, e tem como inspiração que é um cara super do bem, um cara gente boa pra caramba, e fiquei feliz com a vitória dele. Mas, voltando ao assunto, o esporte paralímpico, no meu caso, ele se torna caro por conta da prótese de corrida. Uma prótese de corrida hoje para vir para o Brasil está custando 20 mil reais, só as lâminas de corrida, né? Que são de fibra de carbono, vem da Islândia, é todo um trâmite para que isso aconteça. Aí você tem a questão dos encaixes, tem outros acessórios que precisam ser usados também na hora da... junto com a lâmina e tudo. Infelizmente ainda é um material caro fazer esporte paralímpico, mudando também para a questão dos atletas que correm com cadeira de roda. São cadeiras de rodas também específicas para provas de velocidade que também se tornam caras para vir para o Brasil. Quando você vai para fora do Brasil, você consegue comprar uma cadeira dessa com menos custo, entendeu? Mas, voltando à questão do atletismo, é como você disse, todo mundo pode fazer, né? Você precisa de um tênis, o atletismo a gente começa mais ou menos assim, um tênis em determinação. Você tem que ser determinante e dizer, poxa, é isso que eu quero, eu confio em mim, e eu confio no meu corpo, eu confio na minha mente para que eu possa seguir em frente. Para quem está em casa, está nos assistindo, nunca acompanha uma prova paralímpica, está vendo, você está com tênis, você está vestido de calça, não é esta a roupa de uma competição, você não compete de tênis? Não, não, eu não competo de tênis. Eu competo com uma lâmina de fibra de carbono, que ela é em um formato quase de um C, só que é um pouco mais longo, um L, vamos colocar um L, né? Que embaixo dela vai a sapatilha de corrida, que são o que os atletas convencionais usam, que é aquela parte cheia de pregos embaixo. Então, a minha prótese, ela é em um formato de um L, com aqueles pregos embaixo, que é o que eu uso para poder correr na pista. E essa prótese tem que ser igual de todos os atletas, ou você pode pegar uma fabricada nos Estados Unidos, ou outra fabricada na Alemanha, como funciona? Não, hoje tem, na verdade, no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, tem mais empresas voltadas a marcas de prótese, mas independentes de qual marca que você pega. Hoje em dia tem várias marcas, eu digo que é como se fosse carros, tem várias no mercado, e aí cada um corre com a sua marca preferida. E existe uma... Rapidinho, só de te guardar. Pode falar. Que mais se adapta ao atleta. Ah, tá. Antes da competição, passa uma conferência, deixa eu ver, tem as especificações corretas, tem essa conferência antes de competição. Sim, tem as especificações, até mesmo onde todos me perguntam, logo a gente vai chegar, mas não querendo ultrapassar por cima dos tópicos aqui, mas quando eu corri com o Pistórios, todos falaram da altura e tudo, mas sempre, todas as vezes que eu entro em uma prova, seja de 100, 200, 400, revezamento, eu vou ter que passar por uma medição do IPC, que é o Comitê Internacional Paralímpico. Eles chegaram, eles fizeram estudos com vários atletas e tudo, que ainda é uma questão, eles ainda precisam melhorar isso, que eles acharam uma fórmula lá, que eu tenho que ter uma altura, que há sete anos atrás eu tinha uma outra altura, eu tinha 1,83m em 2012, e agora eles querem que eu tenha 1,71m, isso está mexendo muito dentro do esporte paralímpico. Entendi, é complicado. É, é complicado. Você falou em Oscar Pistórios, então vamos fazer o seguinte, rápido intervalo na volta, Jogos Paralímpicos de Londres em 2012, Alan Fonteles foi lá e venceu Oscar Pistórios, até então era o homem batido, era o Blade Runner, assim que ele era chamado, né? A gente vai falar muito ainda sobre Beijing 2008, com 13 anos já estava competindo, 16 anos já era campeão, muitos assuntos, intervalo é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes, hoje estou entrevistando o Alan Fonteles, campeão em Londres na Paralimpíada em 2012, é medalhista em 2008 em Beijing, 2016 no Rio de Janeiro, recordista mundial dos 100 e dos 200 metros, antes da gente falar dos Oscar Pistórios, que eu acho que o pessoal em casa está esperando, pergunta inédita que eu vou fazer para você sobre ele, mas 2006, foi um meio que divisor de águas na sua vida? o que aconteceu? Sim, 2006 foi quando eu estava em uma competição, eu sou de Marabá no estado do Pará, mas sempre morei em Belém, e eu participei do Norte e Nordeste, lá na pista da Universidade do Estado, e aí estava todo mundo do Comitê Paralímpico Brasileiro, que estavam vendo novos atletas, que estavam surgindo, e aí o Rivaldo Martins, que é o meu padrinho, que ele trabalhava no Comitê nesse tempo, e aí ele me viu e me chamou no canto, e disse, quantos anos você tem? Aí eu disse, acho que naquele tempo, deixa eu fazer as contas aqui, eu estava com 12 anos de idade, 12 para 13 anos, aí eu peguei e falei com ele, ele disse, poxa, você é muito veloz e tudo, a gente gostou de você, e do nada ele disse, vou te arrumar uma prótese de corrida, e eu disse, então está bom, veio que dando de ombro, disse, quando? Vai ficar na promessa isso daí. Vai ficar na promessa, uma prótese dessa é difícil de conseguir, e aí foi um grande divisor, porque no ano de 2007 para 2008, ele disse, ó, demorou, mas a prótese vai sair, entendeu? Porque quando eu conheci ele, já foi quase no final do ano de 2006, e aí depois, um pouco mais ainda, participei em 2007 de jogos, nas Paralimpíadas Escolares, em Brasília e tudo, e aí foi que no final de 2007 para 2008, ele apareceu com duas lâminas de corrida. O Alan, você sempre foi muito badalado, na sua carreira, porque assim, aos 13 anos de idade, você já era campeão brasileiro, aos 16 anos de idade, você já estava numa Paralimpíada, você era um adolescente, e já estava assim, sendo campeão nacional, já estava indo para um objetivo, que muitos atletas competentes, nunca conseguiram chegar, como é que você lidou com tudo isso, com toda essa badalação, com a imprensa te entrevistando, era o garoto prodígio, como é que você lidava com isso? Então, eu sempre me lidei de uma forma natural, eu sempre soube que eu entrando no esporte, que fosse de alto rendimento, e eu almejando o que eu queria, que era campeonato mundial, recorde mundial, Paralimpíada, eu sabia que toda essa badalação, todas as entrevistas, fotos, comerciais, fotógrafos, tudo ia vir, é uma coisa natural do esporte, quando você está se destacando, então, é o que eu sempre quis, então, eu tinha que saber lidar com aquilo, lógico que não é todos os dias, que a gente está preparado, mas eu sei da importância, que eu tinha, e tenho, com todos, porque, é uma coisa que eu sempre ouvi, de diversos atletas, para você, é mais um, mais uma pessoa que está chegando, mas para aquela pessoa, é a primeira vez, é a primeira vez que ela está te vendo, é a primeira vez que ela consegue, se aproximar de você, então, eu tento tratar as pessoas, o máximo, da melhor forma, porque, às vezes, muita gente não consegue dar atenção, mas eu tento o máximo, estar lidando com isso, e atendendo a todos. Aos 16 anos, você chega em Beijing, para os Jogos Paralímpicos, o seu primeiro, e já conquista a medalha de prata, você foi com esse objetivo, de subir no pódio, ou foi para ganhar experiência, nem estava pensando em medalha, claro que, você sempre gosta, mas era o seu objetivo? Olha, na verdade, estava me formando, para, naquele tempo, nem saber que ia ter 2016, eu acho que não tinha nem sido escolhido, a cidade de sede ainda, então, Pequim, eu fui, eu fiz um índice em Uberlândia, na prova dos 200, o coordenador, o Ciro, o Ciro Winkler, que ainda trabalha hoje, no Comitê Paralímpico Brasileiro, junto com o meu atual treinador, eles disseram para mim, tenta fazer a sua melhor corrida, hoje nos 200, porque nos 100 metros, a gente já tem representante, e nos 200, ainda não tem um representante na classe, e você precisa fazer um tempo, que era o tempo mínimo, para participar da Paralimpíria, e você vai entrar no revezamento, então, meio que, eu sabia que eu tinha chance, de entrar no revezamento, mas ao mesmo tempo, eu era novo, e precisava fazer aquele tempo, dos 200, para poder, de uma forma, eles me levarem, para Pequim, então, eu fui lá, fiz o índice, e consegui a minha vaga, para poder estar participando, das Paralimpíadas, serviu muito de, hoje eu converso com os atletas, mais jovens, que, eu sou novo, tenho 27 anos, mas eu já tenho muita experiência, não chegam os outros atletas, mais novos, eu tento passar essa experiência, para eles, que Pequim, mesmo com 15, para 16 anos, que eu fiz aniversário, no caminho, daqui para a China, serviu muito, para que, eu soubesse, o que é uma Paralimpíada, então, com 16 anos de idade, você está, numa Paralimpíada, eu cheguei lá, sabendo o que eu tinha, que fazer, em 2012, eu já sabia, o que eu tinha, que fazer, eu sabia, que, não adiantava eu chegar, dentro de uma Vila Paralímpica, que é uma coisa enorme, é uma coisa fantástica, é um mundo, realmente, lá dentro, onde muitos atletas, vão lá, e acabam se perdendo, no meio do caminho, porque lá dentro, você tem restaurante, 24 horas, você tem sala de jogos, 24 horas, você tem internet, 24 horas, pessoas do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro, então, com 16 anos, eu já fui, sabendo o que eu queria, sendo instruído, por outros atletas, mais velho, aproveitei muito, Pequim, aproveitei muito, mas eu só saí, no final, depois, quando eu corri, entendeu? Então, eu já tive essa mente, desde muito cedo, e Pequim, serviu muito, já com a medalha, também, que foi um outro fator, surpreendente, eu acho que, não só para mim, mas para muitos, mas me ajudou muito, para que eu pudesse, evoluir mais ainda, na minha carreira. E você foi, muito bem preparado, por todo mundo, pela sua família, pelo Rivaldo, pela Suzete, conquistou a medalha, o que passou pela sua cabeça? Olha, o Pequim foi, foi uma coisa fantástica, porque eu lembro, que a gente treinou, incansavelmente, com aquele revezamento, né? Eu terminei, eu fui para a final, na prova dos 200 metros, e fiquei em sétimo lugar, né? O Pistórios, foi campeão de tudo, ganhou 100, 200 e 400 metros, mas, a gente treinou, incansavelmente, aquele revezamento, porque a gente sabia, que a gente tinha condições, de ganhar uma medalha, então, a gente treinou muito, a gente teve uma perda, de um atleta, que se machucou, que era o Antônio Delfino, que é um grande nome, do esporte paralímpico, ganhou medalha de ouro, em Atenas, ganhou medalha de prata, um dos melhores tempos, do 400, do esporte paralímpico, e é do Brasil, ele acabou se machucando, então, em cima da hora, a gente teve que trocar, de atleta também, e todo aquele trabalho, eu sendo mais novo, é tanto que, eu fechei o revezamento, não, porque, e me escolheram, para, assim, eu dizer, eu cheguei, bati no PT, eu vou fechar o revezamento, mas, porque eu era o mais novo, eles só queriam, que eu só me preocupasse, em ter a única, preocupação, em receber, como a gente, quando a gente tem um atleta, que não tem as duas mãos, a gente recebe, por toque o revezamento, então, eles só queriam, que eu tivesse, aquela preocupação, de receber esse toque, para poder correr, então, por isso, que eu fui o último, e aí, eu lembro, que na reta, ainda passei, por um atleta da Austrália, que se desequilibrou, quase no final, que eu peguei em terceiro, ele acabou me acertando, os Estados Unidos, acabou ganhando, e eu passei ele no final, e ficamos com a prata, então, foi uma felicidade, muito grande, estar podendo, ir para a Paralimpíada, com 16 anos de idade, e conquistar, uma medalha de prata, que são poucos os atletas, que tem uma medalha, paralímpica, olímpica, o fato de você estar, numa Paralimpíada, numa Olimpíada, já é, um feito muito grande, que se você for pegar, são poucos os atletas, que conseguem chegar lá, e eu, depois eu fui pesquisar, isso também, eu fui, não sei como é que está hoje, mas eu acho que eu fui, o primeiro atleta, paralímpico, na região, norte, ou então, só de Estado do Pará, conquistar uma medalha, paralímpica. Não, feito e tanto, e sem dúvida nenhuma, é para muitos poucos. Alan, você compete na classe, T43, T44, o que são essas nomenclaturas? Na verdade, já está mudando tudo, agora já é T62 e T4, nem anda, é T62 e T64 agora. O que representa as nomenclaturas? Já está mudando tudo, T é de track, pista em inglês, e, então, vamos falar da antiga, da 43, que na verdade, mudou, na verdade, eles só aumentaram um pouco a numeração, mas continua a mesma coisa. T43 são para bi amputados, abaixo do joelho. Ok. E T44 são para atletas que são amputados abaixo do joelho. Então, são as duas provas que você compete. São as duas provas que eu converto, 100 e 200, e às vezes eu entro também na prova dos 400 metros. Então, eu competo com esses atletas, porque não tem um número elevado de atletas para participar, para ter semifinal e final. agora está começando a aumentar muito os bi amputados. Então, o Comitê Paralímpico Internacional já está pensando em separar tudo agora. Bi amputado, corre com bi amputado, né, e atletas com uma amputação em um dos membros inferiores, na classe deles. Entendi. Então, eles estão pensando em amputar. Na verdade, é um pouco, é um pouco até, é, é, atrapalha um pouco. Mas, por exemplo, tem atletas com bi amputação abaixo do joelho, e tem atletas com bi amputação acima do joelho, que não correm comigo, entendeu? Então, existem isso também. E tem atletas que são, bi amputação de uma perna só acima do joelho, que também não correm comigo. São várias ramificações, Isso, então, se não prestar bem atenção, acaba que as pessoas de fora acham que todo mundo corre junto. Boa, bacana. Sua explicação foi muito interessante. A gente já está encerrando o segundo bloco, mas eu fiz uma promessa. Oscar Pistorius, fale para mim, então, dos Jogos Paralímpicos de 2012. Você já tinha uma experiência em Beijing na China, chegou um pouco mais experiente em Londres, eu falo um pouco, porque você era muito jovem, tinha 20 anos. Sim. Como é que foi a preparação para Londres, e conquistar a medalha de ouro? Então, a preparação para Londres, ela foi bem planejada, né? Aí, volta, naquele tempo, já tinha sido escolhido 2016, Rio 2016 para ser sede. Ok. Então, na verdade, a minha ex-treinadora começou a me preparar para 2016. Eu sempre me adiantando, né? Cinco anos, então, para poder. Ela já começou a me preparar para 2016. 2012, claro, eu tinha chances de participar, mas, nem eu estava... Lógico, estava treinando. Você quer, mas não era o esperado. Sim, 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 é isso mesmo. É como se... A gente chama assim, a gente chama dentro do esporte, que é uma passagem. Claro. Uma passagem para aquela edição. Então, eu estava me preparando para o Rio, usando Londres como uma passagem, tudo. Passivei do Pan-Americano do México em 2011, ganhei uma prata, ganhei um bronze, e aí depois eu fui para o Mundial da Nova Zelândia, e o Pistórios estava lá. Naquela final, foram quatro atletas por photo finish na final dos 100 metros. Nossa. E o Pistórios, um americano e um outro sul-africano, para saber quem tinha ganhado a prova. Rapaz, que disputavam. E naquele tempo eu tinha chance de ganhar, tanto que o tempo, na verdade, o tempo que o americano ganhou, eu tinha feito esse tempo há duas semanas atrás e uma outra competição. Então, foi um acaso mesmo. Eu acabei ficando com a terceira colocação, o americano ganhou do Pistórios pela primeira vez, os 100 metros, que o Pistórios já não perdia, tinha cinco anos. Então, existe só eu e esse americano, que até participou do Pan-Americano agora do Peru, que ganhamos do Pistórios. A gente foi os únicos que ganhou do Pistórios nesse tempo que ele passou dentro do esporte. Então, ele ganhou os 100 metros, o Pistórios com a prata e eu com o bronze. No final desse Mundial, eu recebi uma proposta para poder vir morar em São Paulo. Aí, eu recebi a proposta, sentou minha ex-treinadora, eu vim para uma reunião em São Paulo. Ex-treinadora, meu atual treinador, presidente do Comitê Paralêmico Brasileiro. Sentamos todo mundo, os coordenadores, e disse, a gente quer trazer o Alain para cá, para São Paulo. E ela sempre, minha treinadora, agradeço ela até hoje, porque ela realmente viu que a necessidade de eu vir morar em São Paulo, que em Belém não tinha condições, por mais que tenha pistas de atletismo e tudo, não tinha estrutura suficiente para que ela continuasse me treinando. Então, ela foi super realista e entendeu super bem essa questão. Ela mesma disse, vai, pode ir para São Paulo. E aí, eu comecei a treinar com a Mauri Veríssimo, que é o meu atual treinador. Vamos fazer o seguinte, Alain, quero que você fale desse período em São Paulo, do seu treinador a Mauri, sobre o dia da prova em Londres, no próximo bloco. Tem ainda o quadro que ninguém sabe, e povo fala. você aí de casa tem a oportunidade de fazer uma pergunta hoje para o Alain Fonteles. Não sai daí, que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o terceiro e último bloco com o Alain Fonteles. No segundo, a gente estava falando sobre esse período que você estava em São Paulo. foi nessa preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres. Isso, eu recebi a proposta para poder vir morar em São Paulo, treinar com o meu atual treinador, Mauri Veríssimo, e a gente fez a preparação toda em São Caetano do Sul, na região do ABC, em São Paulo. A gente começou a treinar na pista e ele, treinando, ele pegou um pouco da planilha do que minha ex-treinadora passava para poder entender. Eu tive que entender o método de treino dele e ele também teve que entender o meu para não colocar muita coisa. Um vai se adaptando ao outro. Isso, um se adaptando ao outro. Só que a gente, eu treinando, sempre ele dizia, cara, vai treinando que eu, por mais que eu já pense em 2016, você tem chance de brigar por uma medalha em Londres. Você tem chance de brigar por essa medalha. Eu, tá bom, professor, então eu vou treinar. E a gente treinou do início de janeiro até setembro, né, nas Paralimpíadas para buscar a medalha. Hoje, hoje ele conta que os coordenadores, né, que é uma hierarquia, né, eu respondo ele, ele responde aos coordenadores e até chegar ao presidente. Ele disse que os coordenadores chegavam lá na pista lá em São Caetano e perguntavam, pô, e aí o Alain, como é que tá? Ele disse, não, vai ganhar a medalha. Mas como assim ele vai ganhar a medalha? Não, ele tá treinando muito, ele vai ganhar a medalha. mas ele tá, tem um pistório, ele não interessa, ele tem chance de ganhar a medalha. Legal. E os caras ficavam desesperados com isso, só que não podiam me contar. Sim. Ele não, né, porque acaba atrapalhando o treino. Exato. Então, a gente se preparou muito bem para aquele campeonato, eu fui muito bem treinado por ele, ele me treinou super bem e a gente chegou lá na semifinal de cara, eram três semifinais, né, a prova, a primeira prova foi a minha, né, dos 200 metros e na primeira semifinal, na primeira bateria, um americano quebrou o recorde mundial, que era do Pistóris. Rapaz. Ele correu 21,90, alguma coisa, né. e aí, quando deu a minha bateria que era a segunda, eu fui lá e corri 21,81. Eu corri de maio até agosto e não tinha corrido nem uma vez abaixo dos 22 segundos e quando eu cheguei na Paralimpíada, eu corri 21,81. Você precisava desse incentivo, então. Eu fiquei louco quando eu vi o tempo lá, 21,81 no cronômetro e eu apontei para ele, disse, poxa, deu certo. de só fazer assim, calma, calma, calma. Calma que tem a última fase ainda. E aí, saiu a terceira bateria que era o Pistóris e o Pistóris veio e correu 21,30. Quebrou mais ainda o recorde, entendeu? E aí, a gente ficou, eu fiz tudo, né, o que a gente faz depois da prova, conversa com o treinador, entrei na banheira, fiz um trabalho de recuperação e tudo para poder correr no outro dia. E aí, no outro dia, ele disse, você tem chance de ganhar. Não, professor, eu sei, eu sei que eu tenho a chance de ganhar. Então, ele disse, vai lá, entra. E ele sempre falava, treinado você tá. Então, não se preocupa mais com nada. Eu te treinei, eu sei o quanto que você consegue correr e você pode ganhar essa medalha. No dia da prova, você entrou concentrado para ganhar, você entrou relaxado. Como é que estava no dia da prova? Eu entrei muito relaxado, porque uma coisa, eu acho que o meu técnico, ele com a vivência dele de, acho que 40 e alguns, alguns, 42 a 43 anos só de atletismo, então, ele era decatleta, fazia 10 provas, ele entende muito de esporte. Então, acho que ao mesmo tempo, ele além de treinador, ele é psicólogo, porque ele chegava e dizia, só assim, não se preocupa, não é você que tem que se preocupar, quem tem que ganhar é ele, foi ele que ganhou em Pequim. Então, ele que tem que se preocupar com o que vai acontecer. E eu entrei super relaxado, eu entrei, lógico, querendo ganhar, né, mas ao mesmo tempo com aquilo assim, pô, se eu não ganhar, velho, eu estou na minha segunda Paralimpíada e eu já vou buscar uma medalha, eu já vou ganhar uma medalha numa prova individual. e aí, eu falei, o que aconteceu? Eu saí correndo de uma forma, querendo alcançar os primeiros lugares e quando eu vi, ele estava muito na frente e eu vi que eu fui crescendo, crescendo, crescendo a corrida durante a prova e fui vendo que eu fui chegando lá nele, né, e uma hora eu vi que ele parou de acelerar e eu estava chegando muito veloz nele e quando eu percebi eu já estava um corpo na frente dele, por mais que eu estava na raia 7, ele estava na raia 4, é uma distância significativa dentro da prova. Dá aquela olhadinha para o lado? Você consegue dar uma olhada e aí eu vi que mesmo distante eu estava um corpo já na frente dele e eu vi que dali ele não passava mais. Durante esses 20 segundos, dá para passar alguma coisa na sua cabeça? Tipo, meu Deus, estou chegando nele, eu estou correndo bem, eu estou ganhando, isso vai passando pela sua cabeça? A prova dos 200 até hoje eu tenho ela detalhada na minha cabeça. Eu tenho... Olha, para ser sincero com você, da curva eu não lembro de nada. Da curva eu não lembro. Eu só lembro porque eu vejo o vídeo, então eu sei o que eu fiz, mas lembrar o meu olhar na prova eu não lembro. De nada, de nada, de nada, de nada. Agora, os 100 eu lembro. Os 100 eu lembro perfeitamente, eu não escutava nada, eu não escutava nada e os 100 eu lembro ele fase a fase. O Pistórios uns 10 metros na minha frente que é muita coisa em uma prova de velocidade ou mais, ele estava muito distante mesmo e eu vi que eu estava me aproximando e a cada vez que eu dizia não desiste, continua, você está se aproximando, eu vi que realmente ele estava se aproximando e aí eu só fiz minha chegada e vi que eu estava na frente e só foi passar a linha em primeira. É uma vitória que te emociona até hoje que você comemora? É uma vitória que eu comemoro, é uma prova que eu me arrepio vendo até hoje, é uma prova que eu me emociono, me arrepio contando ela porque eu tenho ela com uma riqueza de detalhes muito grande. É a prova que eu mais me lembro, entendeu? Nem quando eu bati o recorde mundial que eu corri 20, meia, meia, eu não lembro de nada, essa realmente eu não lembro de nada. A única coisa que eu lembro também é um pouquinho mais ali da reta eu correndo já contra o cronômetro, não era nem mais contra os adversários, era contra o cronômetro. Ah, muito curioso isso, só os psicólogos mesmo para explicar o que acontece com a nossa mente. E aí, Alan, o que aconteceu em 2014 e você teve um ano sabático? Sim, 2014 foi o que aconteceu lá na pergunta que você perguntou lá fora, como é lidar com tudo isso, né? Como é lidar com o esporte de alto rendimento e como é lidar com toda essa visibilidade, com tudo. 2014 foi um ano logo após que eu voltei do Mundial de 2013. Então, em 2013 eu ganhei três medalhas de ouro em provas individuais, 100, 200 e 400, ganhei uma prata no revezamento 4 por 100. Vinha de um título na Paralimpíada de Londres. Isso, bati três recordes mundiais no ano de 2013. Tá. Meu tempo era comparado com atletas olímpicos e chegou um momento que tudo era eu, entendeu? Lógico, como eu disse, eu não tô culpando nada, nem... Reclamando de nada. Reclamando de nada. Reclamando de nada. Sim, sim. Eu tô dizendo que é uma pressão muito grande que só quem tá no meio consegue entender, porque eu treinava de segunda a sábado, eu continuava treinando. Certo. E uma hora vem na sua cabeça, assim, poxa, tudo que eu queria, eu tenho. Por que que eu tenho que continuar sofrendo tanto? Porque você, quando você entra num esporte de não atendimento, você tem que se abdicar de muita coisa. É uma vida que você realmente escolhe pra dizer, poxa, eu vou parar de sair com os amigos, eu vou parar de ter uma vida social pra viver o esporte. Certo. E muita gente acaba não entendendo isso, entendeu? Acaba não colocando o lado ser humano nisso, acaba só colocando o lado atleta. E isso me impressionou muito. Então, enquanto eu tava treinando, eu não tinha também uma pessoa ao meu lado ali, uma pessoa pra assessorar a minha carreira. Uma pessoa pra me ajudar nisso. Então... Você não tinha uma ajuda psicológica? Não, não. Não é ajuda psicológica, nem uma ajuda de carreira. Uma pessoa ali... Ó, Alan, amanhã você tem entrevista, tá bom? Tá bom. Ó, Alan, daqui a tal dia você tem que ir pra Brasília porque o presidente quer te ver. Tá bom. Eu não tinha essa pessoa. Era eu, entendeu? Tá. Eu tinha que treinar, eu tinha que responder e-mail, eu tinha que responder a entrevista, eu tinha que... E não eram poucas as perguntas, você é repórter, você sabe disso. Exato. Não são poucas as perguntas, são várias. E... Eram viagens e isso tinha que conciliar tudo com o treino. Aí foi um momento que eu cheguei na minha cabeça e disse, não vou dar um tempo pra não ficar aguentando. isso. Só que foi uma coisa que hoje em dia são coisas que a gente vai aprendendo com a vida. Não me arrependo, não vou dizer que eu não me arrependo, mas assim, era uma coisa que eu precisava naquele momento. Foi importante pra você? Foi importante pra mim. Faria de novo? Não. Não faria. Entendeu? Eu era muito jovem, tinha 21 pra 22 anos, não tinha esse suporte uma pessoa ali pra dizer, pô, não faz isso e tudo e acabou o que acabou acontecendo. Mas se uma pessoa chega pra mim, valeu a pena? Valeu porque eu descansei. Mas que ele faria de novo ou se pudesse voltar tinha feito? Não, não teria feito. Interessante. Mas que bom que foi importante pra você, que você tá de volta. Já conquistou muitos títulos depois dessa parada. Sim. E agora, Alain, a gente quer saber o que ninguém sabe. Hora de mais um quadro aqui no programa Mais Esportes. O que que você reservou aqui pro Mais Esportes? Alguma história? Uma curiosidade? Tem uma história que aconteceu que ninguém sabe. Em 2008, pra última etapa pra conseguir o índice pra ir pra Pequim, eu morava lá em Belém e aí o governo do estado era que pagava a minha passagem pra poder ir pra essas competições. Quando faltava meses pra competição, eu cheguei com o secretário de esporte e disse, ó, preciso ir pra essa competição que vai ser em Uberlândia, é a última chance que eu tenho pra conseguir o índice pra poder representar de uma forma o estado do Pará em uma Paralimpíada. Certo. E ele disse tudo certo. Passagem tá tudo certa. E aí, faltando... Na sexta-feira, a competição ia acontecer na próxima sexta-feira. Uma semana antes. Isso. Eles chegaram pra mim e disseram, ó, a passagem não foi comprada. Não acredito. A passagem não foi liberada. Só que aí não é o grande ponto. Isso, Alan, não é isso que você reservou pra gente, mas não é isso. O grande ponto é que eu tinha uns patrocinadores meus menores que sempre acreditaram em mim, me apoiaram desde o início e disseram, cara, de um jeito ou de outro você vai ter que chegar em Uberlândia. Aí eu disse, mas como? De carro não tem como. Primeiro eu não tinha carro, eu tinha 15 anos de idade. Como é que eu vou chegar em Uberlândia pra uma competição descansada pra poder, né, participar? A gente vai atrás de tudo. E foram atrás de passagem e não tinha passagem. E aí depois, olharam a passagem, só tinha passagem pra quarta-feira e já começava a ficar muito em cima porque quando as competições é sexta-feira, você tem que estar na quinta-feira, você tem que estar no hotel porque tem um congresso técnico pra você confirmar a sua participação. Ok. Então, acabou que nada tava dando certo. Aí o que que já conseguiram? Conseguiram de última hora uma passagem pra que eu fosse pra Brasília. Eu dormi em Brasília na rodoviária. Eu cheguei, eu peguei um ano, fui pra uma rodoviária da rodoviária, eu dormi na rodoviária num outro dia. Conseguiram a passagem assim, ó, na quarta-feira. Na quarta-feira eu fui pra Brasília, dormi de quarta pra quinta. Na quinta, eu peguei um ônibus que aí eu fui pra Uberlândia. Quantas horas de ônibus Brasília e Uberlândia? Eu não sei se eu vou estar falando mentira, mas eu acho que é umas seis, oito horas. É bastante. É, umas seis, oito horas. Você chegou e já... Eu posso estar enganado, mas eu acho que é mais um... E chegou e já teve que ir pro conselho técnico. Aí eu já cheguei, já tive que ir direto pro conselho técnico, chegou lá e eu consegui pra poder estar entrando na prova e participando no dia seguinte. Mas foi todo um trâmite, assim, uma coisa que ninguém sabe pra poder chegar lá. E dar de atleta não é fácil. 15 anos sozinho. Sozinho ainda? Sozinho. É uma maturidade. Alain, infelizmente a gente não tem mais tempo. Gostaria de passar a tarde inteira conversando aqui com você pra falar sobre a sua carreira. Você tem uma simpatia que acho que contagia todos nós. Te desejo muita sorte, muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, então. Foi bom estar com todos vocês. Espero que vocês gostem desse bate-papo e vai ser sempre um prazer estar dando entrevista pra vocês de novo. Se quiser vir aqui, tô aqui na pista aqui em Campinas. Combinado. Então, Alain Fonteles no programa Mais Esportes fica por aqui prometendo voltar na próxima segunda-feira sempre às 11h30 da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho